Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais uma resenha. O livro que eu escolhi para falar hoje é Jogando o Xadrez com os Anjos, da autora Fabiane Ribeiro. O livro vai se passar na Inglaterra em 1947 e começa com a Anne, que é a personagem principal fazendo café da manhã para seus pais, que é a Cindy e o Jefferson. A mãe reclama por ela ter acordado dois cedo, afinal eles estão muito cansados da semana exaustiva que tiveram no trabalho. E ainda diz que a filha só sabe reclamar. Acontece que a Anne é uma menina de 8 anos que é proibida pelos pais de sair de casa. Ela é alfabetizada em casa pela senhora Jane, que ela não gosta muito porque a mulher briga com ela e não deixa ela brincar. E tudo que ela quer é ir para a escola e fazer amigos, só que a mãe diz que não é necessário, afinal eles podem pagar uma educação em casa. Como os pais trabalham durante a semana, a Anne fica com a Melanie, que é a empregada, que não brinca com ela porque tem que cuidar da casa. E ela sabe aos pais no sábado porque durante a semana os pais tem que trabalhar e no domingo eles se preparam para a semana de trabalho. Pelas descrições que tem no livro dá para perceber que é uma família que tem bastante dinheiro, então o trabalho deles é muito rentável. Só que ninguém fala com ela sobre a guerra ou sobre o trabalho deles, porque ela ainda é muito nova. Nesse dia que eles estão juntos o pai dá para ela um tabuleiro de xadrez de cristal muito lindo que ela adora. Ela questiona o pai numa conversa sobre o mundo lá fora, sobre a guerra ou até mesmo sobre o trabalho deles, mas o pai sempre conversa e muda de assunto. A semana começa e mais uma vez ela está sozinha, apenas com seu quarto de banquete, o tabuleiro de xadrez e a sua ovelhinha tiara. Sempre à espera do próximo sábado em que ela vai estar com os pais. O sábado chega e ela fica na janela esperando o cadilaque vermelho do pai. E nesse dia eles chegam mais tarde do que o normal trazendo uma notícia. Receberam uma proposta de emprego irrecusável que vai exigir muito mais de aliens, o que faz com que eles passem a vir visitá-la apenas uma vez por ano. E que ela vai para uma nova família que vai buscar ela no dia seguinte. Ela fica muito triste, mas ainda assim ela promete ao pai que vai se comportar, não vai ficar triste e vai ficar esperando eles voltarem até o próximo ano. No dia seguinte ela percebe as coisas dela todas arrumadas, mas os pais dizem que ela não vai poder levar nenhum brinquedo porque as novas pessoas que vão cuidar dela deixaram claro que só querem que ela leve aquilo que for necessário. Quando a nova família da Annie chega, ela vê que quem vai cuidar dela é a senhora Jane e o marido. Não podia ficar melhor. Ela chega naquela casa pequena, escura e triste para morar com a Jane e o marido dela que é o Hermes. Aí ela vai para o quartinho dela lá bem pequenininho, bem simples e volta para a sala para eles explicarem para ela como vai ser a situação. Eles dizem que estão fazendo um favor aos pais dela que está sendo muito bem pago, porém isso não dá para ela os mesmos direitos que eles têm dentro da casa. Ela não pode sentar no sofá, não pode ver televisão, não pode ouvir rádio, vai ter almoço e janta toda vez depois de eles se levantarem na mesa, só pode se dirigir a eles se for extremamente necessário e usar o banheiro só à noite depois deles. Como a ordem do pai, ela não pode sair da casa sob hipótese alguma, somente usar o jardim se ela quiser. Quando o casal chegar do trabalho, eles querem a casa toda limpa e arrumada, nada de barulho, risos ou brincadeiras. Aí ela vai vivendo na casa lá, né? Às vezes ela tem que usar muita roupa porque ela passa frio, porque não dá um cobertor para ela. E às vezes ela ainda apanha. A vida ficou, ó, uma bosta. Mesmo com tudo isso, com todas essas coisas, nada abala a força nem a alegria da Anne. Aí entra o reino xadrez, que é o mundo que ela criou na cabeça dela, inspirado no jogo que ela ganhou do pai. Nesse mundo, tudo dá certo, tudo é feliz e ela é a rainha. Esse é o seu mundo dos sonhos, é o refúgio para onde ela é transportada todas as vezes que ela vai dormir. Tudo é mágico e traz paz para o coração dela, enquanto ela espera o dia que vai viver com os pais para sempre. No quintal, ela resolve começar a cuidar do jardim para ver se nasce alguma flor naquele lugar triste. E assim ela tem um objetivo, alguma coisa para fazer, enquanto espera que os pais voltem. Os dias vão passando e ela encontra o Pepeu, que é um amigo que ela faz lá. E constrói uma amizade muito forte, que vai ajudar ela a passar por todas as dificuldades que ela encontrar. E ainda lembra ela que sempre a gente tem que sorrir. Essa foi a história do livro, agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho da estrutura dele. E já vai clicando aí no botãozinho de se inscrever para receber os próximos vídeos. Tá legal? O livro vai ser narrado em terceira pessoa, totalmente voltado para a vida da Anne. Afinal, a gente vai acompanhar aquilo que acontece com ela durante 10 anos. A protagonista, ela é muito positiva, ela é extremamente madura para a idade dela. E tem aquela capacidade de compreender, amar e perdoar sempre. Ela tem um coração muito bom e deixa aquela inspiração para a gente de nunca desistir, não deixar de acreditar e não abandonar aqueles que a gente ama, principalmente nós mesmos. Ela tocou os personagens de uma forma e continuou com a sua extrema bondade, mesmo em momentos de muita dificuldade. Em determinadas situações, ela tinha uma compreensão infinita. E eu queria que os adultos da história fizessem alguma coisa, porque como criança, talvez ela não estivesse compreendendo o que ela estava passando. Mas apesar das dificuldades que ela encontra, ela nunca perde o brilho e a inocência no modo que ela tem de entender e ver o mundo. O pai dela, que é o Jefferson, ele vive sempre com aquele sentimento de culpa, tanto pelo trabalho que ele escolheu, quanto por ter que ficar longe dela e ver ela sofrer por causa disso. Já a Cindy, que é a mãe dela, parece que ela só tolera a criança. Existem muitos personagens na história, mas todos eles vão contribuindo para a construção, e eles não ficam perdidos enquanto as coisas vão se desenvolvendo. Todos eles têm um desfecho lá no final, tudo é explicado como cada um desses personagens terminou. Então eles são acrescentados, vários são acrescentados, mas todos eles têm o seu final, todos eles têm o seu desfecho. O livro é sobre a menina tentar contornar a situação na qual ela está vivendo, então se tu não gosta de uma protagonista criança, ou se tu quer mais mistérios, coisas que aconteçam, uma coisa mais dinâmica, talvez o livro não seja para ti, pois pode ficar monótono se tu espera algo mais. Eu achei o livro muito intenso, fala de sentimentos de uma forma muito profunda e bem delicada. A ele é extremamente bondosa, o que às vezes pode ser um pouquinho irritante. Mas ela é uma criança, então ela tem uma pureza no coração que os adultos não entendem, ou talvez que já tenham esquecido que existe. Se passear naquela situação, eu não teria aguentado tudo que ela aguentou, com certeza, meu. Eu não teria agido daquela forma, teria explodido muito antes, mas por ela ser uma criança a gente compreende. Conforme ela vai amadurecendo e crescendo, ela vai ficando mais gentil e mais bondosa ainda do que ela já era quando pequena. O livro apresenta lições para nos ensinar a respeitar e compreender aquilo que as pessoas podem nos oferecer, sem julgá-las ou condená-las por causa disso. Também mostra que a gente não deve tentar controlar o tempo ou antecipar os acontecimentos. Afinal, como diz num trecho, a maravilha da vida é que não sabemos o que vai acontecer conosco, tudo pode mudar. A menina é muito iluminada. Talvez a gente demore, assim, muito tempo para chegar no nível de paciência e de generosidade que ela tem. O livro Jogando Xadrez com os Anjos tem uma continuação, foi lançado em 2016, que é Dançando com as Borboletas, que vai apresentar a Anne com 80 anos, contando os acontecimentos que sucederam no final desse livro, que eu não posso dizer que é para não dar spoiler, obviamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo, tá bom? Muito obrigada e até mais!